Olá, meus caros, estamos chegando na batalha final. Estamos a 15 minutos da concretização deste sonho, da concretização deste objetivo de vida que é a aprovação no concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A nossa preparação para a prova de tribuna será muito especial. Ela passará, claro, pelos critérios de avaliação, pelos percentuais que estão no edital, mas também e principalmente pela relação personalizada que nós manteremos ao longo dos nossos encontros. Eu estarei contigo montando a tua saudação, a tua introdução, o teu desenvolvimento jurídico e a tua conclusão. Nós estaremos prontos para a prova de tribuna. As nossas aulas começam agora em janeiro de 2016 e se estendem até a véspera da prova. Até lá, aquele abraço. Tchau.